Aqui. Vamos ver se a gente consegue de primeira. Caramba! Não! Foi! Bola! 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 Acho que foi, hein? Ae, arrasador de brutamontes! Então o segredo... Eu acho que o bom seria fazer no fácil... Eu acho que daí no fácil... Ou... É, no fácil... Apareceria quando você tem que apertar. O que que você tem que apertar? Então o triângulo, quando ele vai bater em você, o triângulo você desvia. E quando ele vai te agarrar, você tem que apertar e ficar apertando bola. O triângulo se aperta só uma vez mesmo. Mas a bola sem ficar apertando. Rapidão! Ele não pode te machucar aqui. Contra-ataque todas as investidas ofensivas de um brutamontes. E aí E aí E aí E aí E aí